Vambora! Ah, Turco! Para de correr com esse simulador, para do Assetto Corsa Competizione Vai jogar Sonic Vai jogar Crash Team Racing Não, meu amigo, eu paguei 80 conto nisso aqui E eu vou correr até na hora que eu estiver no banheiro Vou fazer cada centavo disso aqui valer Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco Meu Deus do céu, meu Deus do céu A mais um vídeo no canal do Turco Estamos agora no oposto de Spa-Francorchamps Vamos testar agora o GT4 numa pista bem travada Vamos testar o GT4 em Nürburgring Aqui, Nürburgring, em Hungaroring A pista da Hungria, que recebe a Fórmula 1 nesse final de semana 15 minutinhos de corrida aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Enquanto tem corrida acontecendo aqui no meu celular É o WeatherTech Que acontece ali com a narração do Rodrigo Matar Com a narração do Thiago Alves e comentários do Rodrigo Matar Então a gente fica com um olho aqui e um olho aqui Ou seja, eu não vou nem assistir a corrida e nem correr bem Mas, né, estamos aí Seguinte, são 15 minutinhos de corrida, como eu disse E a gente vai tentar ver qual que é desses carros Um circuito bastante diferente daquele que corremos em Spa-Francorchamps no último vídeo Por enquanto, com o pneu frio, não dá pra sentir muita coisa, não Em termos de gostosura de pilotar Porque o pneu frio é o pesadelo do piloto ruim Calma O circuito é travado Mas ele tem algumas curvas de arco bastante longo Bastante longo não, mas mais ou menos longo E aí se você acelera muito cedo Acaba Travando bastante Que travando? Acaba saindo de frente Tá prestando atenção em outra coisa aqui, falei besteira Acaba saindo de frente Na metade final da curva Então, ó, por exemplo, isso aqui, ó Tem que deixar o carro rolar Aí a gente reacelera Aí vamos no modo Highlander aqui, ó No modo ignorância No modo desespero No modo Saddam Hussein vendo os Estados Unidos invadir o Iraque Não sei qual que foi a minha analogia aqui Mas enfim Era o modo desespero É o Ai É o terror A gente vai escalar o grid nessa corrida Eu tô sentindo, hein Ah, eu tô pilotando um KTM Seguindo Seguindo a minha Ai A minha trajetória De grids De carros diferentes Em cada corrida Primeiro eu corri com o O Gineta Que toda hora que eu falo O Gineta Eu rimo com Com o substantivo Inapropriado Depois eu corri Com o Alpine Ou Alpine Não sei Carta francês Não deve ser Alpine E agora Tamo com o KTM Que é esse carro aqui Faltam 11 minutos Pra acabar a corrida ali Do WeatherTech A traseira desse KTM É um negócio Inacreditável Olha Ela é toda exposta Cara Ó Dá pra dizer Que é bem mais divertido Pilotar Aqui em um Garo Ring Do que em Spa As retas são curtinhas E a gente vai na ignorância Eu não sei como Que um carro de Fórmula 1 Anda nessa pista Sinceramente Ela é travada Até pro GT4 Mas Nossa senhora No GT4 Ela fica divertida Porque É um carro com Com bastante pressão Aerodinâmica Mas não tem nem comparação Com a pressão aerodinâmica De um Fórmula 1 Além disso Ele é lento Ele é rápido Para as minhas habilidades Mas ele é um carro lento Então as retas As retas Acontecem Eu imagino que um Fórmula 1 Engula isso aqui O piloto não deve nem Ter tempo de Descansar O tempo todo Trabalhando Deve ser terrível Deve ser difícil pra caramba Pilotar Numa pista como essa Tentei abrir ali na primeira perna Pra sair chutado Saí mais ou menos Um empurrãozinho 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 Essa pista aqui Ela é Eu estou sentindo ela Mais pesada Que todas as outras Que eu corri até agora Desde que eu comprei A 2080 Opa Excediu os limites Da pista Ela não estabilizou Nos 60 quadros Por segundo Ainda Ela está bem bonita Mas Caramba 18ª posição É muito mais gostoso Viu Faz muito mais sentido Correr num tipo de pista Assim É óbvio que Todo mundo vai querer Correr em Em Spa Francochã Na vida Mas Desculpa aí O barulho de moto Passando na minha janela Mas estou com o vidro Aberto Porque Sem condições Aquela sessão ali De reta Depois da Oruge Por exemplo Ela é terrível Para esse carro Não acontece nada Ali Dá para você dormir Acordar Tomar café E trabalhar E não acabou A reta ainda Chegamos No próximo pelotão Vamos aqui Vamos aqui Eu coloquei 80% de agressividade E mesmo assim Eles São bem de boas Nunca numa corrida online Eu conseguiria fazer aquilo ali O cara ia Me jogar para fora Tão lindamente Na pista Da pista Que meu jogo Ia resetar Meu computador Ia reiniciar E a minha internet Ia cair Temos um BMW Na frente ali Tricorp Maioria dessas curvas Opa Mais lentas Aqui Eu estou fazendo Em segunda marcha Embora eu acredite Que algumas dê Inclusive Para fazer Em primeira Principalmente Para ter uma Ter um torque Melhor Mas muito mais gostoso Muito mais divertido Pilotar Numa pista Travada Que nem essa aqui Por mais que Spa seja clássica Seja uma pista Muito legal Para correr Na Fórmula 1 Por exemplo Opa Passei reto Enfim Por mais que Spa seja Uma pista Sensacional Para a Fórmula 1 E para carros Com mais potência Com mais pressão Aeroa dinâmica Para esses carros Mais lentos Aqui O Garo Ring É mais divertido O que ao contrário Da Fórmula 1 A corrida Aqui por exemplo De amanhã Vai ser terrível Como quase todas São A não ser que chova Cai a neve Algum vulcão Entra em erupção Muito perto Enfim Estou gostando Gostando bastante Mais uma escapadinha Mais uma bronca Da direção de prova Acho que Acho que esse Esse BMW Aqui é o meu Everest Acho que daqui Eu não passo Oh meu amigo Isso aqui a gente faz De pé embaixo Mas mantém Mais a parte Dentro aqui Para Tangenciar Direito Nessa Nessa segunda Perna Agora Tô sentindo Ai Ai Uia Tá aqui ainda Assim Muito bom Décima sexta Posição Não deu para escalar O grid Muito ali Que treta Ele tá aqui ainda Que animal Cara Olha Que legal Bandeira branca Bandeira branca Ali na corrida Acho que O Felipe Nasser E o Girani Tavam em primeiro Ah Turco Como que você vê Fox Sport Pelo celular Tem um HDMI Um adaptador De HDMI Que liga na USB-C Do celular Ah Mentira É verdade Ah Acabou a corrida É Esse BMW Foi realmente O meu Everest A não ser Ah Não deu Não Ah Mas ó Senhores Nosso objetivo Aqui era saber Se essa pista Se pistas Mais travadas São mais legais Que as pistas Mais longas Mais velozes Com carros Mais lentos E sim A resposta É sim Ao contrário De De Quando você Tá com carros Mais velozes Quando você Tá com carro Mais lento Essas pistas Mais travadas São mais divertidas Porque você Tem mais trabalho Porque a aerodinâmica Geralmente é um pouco Menor Porque os carros São menos potentes E as coisas Conseguem se desenvolver De uma maneira Mais legal Até as curvas Mais travadas Aqui Ficam divertidas Então é isso aí No mais Deixa o like Comenta Compartilhe E a gente se vê Muito em breve Mas se eu não rodar Cara Se eu não rodar Em algum momento Do meu vídeo Não sou eu Que tô pilotando Falou pessoal Falou